Petrópolis com o jornalista Marco Antônio. Todo mundo é de conhecimento do Brasil inteiro, o que aconteceu na cidade, mais de 100 mortes. Bom dia, Marco. Seja bem-vindo à nossa comunidade, aos mais de um milhão de amigos aqui do Bom Dia, Meu Norte. Qual o sentimento, claro, nesse momento na cidade de Petrópolis? É claro que é muita tristeza, famílias inteiras morreram por conta desse deslizamento. Mas como é que está nessa quinta-feira? Quais os trabalhos, quais os procedimentos a partir de agora? Bom dia. Bom dia, Edson. Tudo bem? Prazer estar aí com vocês aí, levando as informações aqui da cidade, Petrópolis, do interior do estado do Rio de Janeiro. Bom, a cidade, mais de 40 horas depois das chuvas que caíram, ainda continua o centro da cidade. Estou aqui no ponto bem central da cidade, um dos mais atingidos. Continua com bastante destruição, muita lama, você pode ver aí no fundo, carros destruídos, uma ponte totalmente interditada, uma passarela totalmente interditada com troncos de árvores. E o sentimento da cidade ainda de muita apreensão, de muita dúvida de quantas pessoas, ao final, vão ser encontradas. Ô, Marco, se fala aproximadamente em quantas pessoas mortas, né? Porque a gente sabe que de exato, nós temos até agora 104, mas fala mais de 30 desaparecidos. Essa marca, esse número pode chegar a quanto? Então, as especulações na cidade, né? As conversas entre as autoridades e em grupos de WhatsApp falam em aproximadamente 200 mortes. Mas a gente realmente não tem como saber ao certo se esses 104 vão ser o número final, perto do final ou não. Porque ainda existem muitas regiões que não chegou ainda, né? No trabalho da Defesa Civil, por serem regiões mais afastadas, que tiveram seus acessos interrompidos. Então, acho que hoje vai ser um dia que vamos ter esse dado com mais clareza. Mas, por enquanto, não dá para prever quantas pessoas vão ser encontradas ainda ou quantas pessoas morreram nessa tragédia. Ô, Marcos, eu sei que tragédias como Extras, né? No mundo inteiro, existem casos emblemáticos, né? De famílias que morreram todos da família. Já existe algum caso, assim, que chamou mais atenção, que mexeu mais com o sentimento da população de Petrópolis e meio, claro, a essa tragédia gigantesca? Sim, teve um caso de uma moça que estava desesperada, foi, inclusive, entrevistada por uma TV. Ela estava em frente à casa dela, que tinha desabado, procurando a mãe, a filha, e parece que foram encontradas abraçadas e soterradas, né? Mortas, debaixo dos escombros da casa. Que Deus possa proteger Petrópolis, que possa guardar o coração daqueles que perderam, entes queridos, né? E que essa cidade seja reconstruída o mais rápido possível. Tem previsão de novas chuvas? Não, ontem, inclusive, tive uma previsão de chuva à tarde, todo mundo ficou apreensivo, mas, graças a Deus, a chuva não veio. O tempo agora é firme, o céu está aberto, já tem um sol já nascendo, então, acredito que o pior já passou. Obrigado, Marcos. Parabéns pelo trabalho, tá? Seja sempre bem-vindo aqui ao Bom Dia aos Mais de Um Milhão de Amigos, tá bom?